Bom dia, pessoal. Então, eu vim aqui hoje para explicar para vocês como é que a gente vai corrigir as redações de vocês no decorrer do ano, tá bom? Vamos começar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem anotar as perguntas durante a aula e mandar, tá bom? Então, meus amores, a prova de vocês vai vir nessa folha, tá? É importante que vocês leiam e entendam as instruções para fazer a redação. Vamos lá, número um. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Quando vocês recebem a prova de vocês, vocês têm a folha oficial e a folha de rascunho, ok? Então, façam o rascunho lá no papel de rascunho. O texto definitivo, escrito a tinta preta, na folha própria, em até trinta linhas. O que significa isso? Você tem trinta linhas para escrever. Isso não quer dizer que você tem que preencher as trinta linhas, ok? O número mínimo de linhas para a sua redação ser corrigida são sete. Mas como é que você vai conseguir argumentar e trazer todo o seu ponto de vista em sete linhas? Tudo bem? Então, isso é um questionamento bacana que a gente tem que fazer. Meus amores, o texto, qualquer redação que apresenta a cópia dos textos motivacionais, a gente vai descontar. Como assim, professora? Assim, ó. Você não pode ir lá no texto motivacional e copiar o que está escrito lá. Você pode fazer uma citação da forma como a gente já sabe, você pode fazer uma paráfrase e tudo isso você pode fazer sempre indicando a fonte. Lembra que o texto, como você vai fazer essa indicação de fonte? Utilizando os conectivos e o nome do texto que vem embaixo lá na prova para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Quando é que você recebe zero? Se você tiver menos de sete linhas escritas, você vai receber zero. Se você fugir do tema ou se você fugir do gênero, que é dissertativo argumentativo, tá? Se você apresentar parte do texto desconectado ao tema proposto, que também é um tipo de fuga ao tema, tá? Se você colocar nome, assinatura, rubrica ou qualquer forma que você seja identificado no espaço do texto, você precisa sim colocar seu nome aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, alune, tá? Até para a gente saber de quem que é. Mas lá no seu texto, lá na sua redação, você não pode se identificar. Tudo bem? Vamos às folhas. Olha só, essa folha aqui, ó, é a folha de rascunho, tá vendo? Você bota o seu nome na folha de rascunho. Professora, título é obrigatório? Meus amores, no Enem, o título da sua redação não é obrigatório, mas aqui no liceu, a gente dá o espaço para vocês colocarem o título. Então, sim, é obrigatório, tá? Quando você tem o espaço para colocar o título, o título se torna obrigatório. A folha oficial vem aqui embaixo, as competências. Que competências são essas? São as competências que são avaliadas, tanto no Enem quanto aqui. Então, nós temos a competência 1, a competência 2, a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Vamos ver cada uma delas em detalhes? Vamos lá. A competência 1. A competência 1, você precisa demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa, tá? O que que isso significa? Significa que você não pode escrever a sua redação da mesma forma que você escreve no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ok? Então, olha lá, você tem que demonstrar o domínio dos requisitos da ordem textual, coesão, coerência, sequenciação, informatividade, e escrever um texto sem marcas de oralidade. Então, você esquece esse tá, né, isso tudo é marca de oralidade. Ou seja, você não escreve da forma como você fala, tudo bem? Você tem que obedecer as regras de concordância verbal, nominal, a regência, ok? Vamos ver a pontuação. Cada competência vale 200 pontos, ou seja, sua redação vai valer mil pontos, ok? Então, vamos lá, você recebe 200 pontos se você tem um excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ok? Você vai receber 160 pontos se você tiver um bom domínio da modalidade e de escolha de registro com poucos desvios gramaticais, tá? 120 pontos, o domínio mediano da modalidade escrita formal da língua, ok? Com alguns desvios. Tudo isso vai ser pontuado pra vocês lá na correção da sua redação, tudo bem? Vai vir direitinho qual que é a pontuação que você alcançou pra você conseguir se colocar nisso aqui. 80 pontos, domínio insuficiente, 40 pontos, domínio precário, zero, total desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ok? Vamos pra competência 2. A competência 2. O que é a competência 2? é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de diversas áreas de conhecimento pra desenvolver o tema. Como assim? Significa você trazer seus conhecimentos de história, filosofia, sociologia, biologia, como que você faz esse enredamento lá no seu texto dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, é importante você mesclar conhecimento? Sim, é importante. Isso aí traz o seu repertório sociocultural. Então, vamos lá. 200 pontos. Quando você desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, tá? 160 pontos. Você desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio da dissertação argumentativa. 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano da dissertação argumentativa. 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia dos trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente da dissertação argumentativa. 40 pontos. Quando você tangencia o tema, você só fica aqui assim, ó, tá? Em cima, você não aprofunda em nada, você tangencia o tema, ok? Zero. Quando você foge totalmente do tema ou quando você não atende ao tipo de gênero textual, que é a dissertação. Vamos para a competência 3? Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui, nessa competência, a gente vai avaliar a sua coerência, tá? A sua coerência. O que é isso? Isso faz relação com o sentido entre as partes do texto. Se a sua introdução apresentou a tese, se faz sentido com a sua argumentação, se você consegue finalizar a proposta de intervenção adequadamente, ok? Então, vamos lá. Você vai receber 200 pontos se você apresentar informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto. De que forma? de uma forma consistente e organizada, tudo bem? 160 pontos. Quando você apresenta essas informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto, de forma pouco consistente e organizada, ok? 120 pontos. Você apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto, limitado aos textos motivadores. Ou seja, você pode usar os textos motivacionais, pode e deve. Mas se você só fica preso aos textos motivacionais, demonstra que você tem baixo repertório sociocultural, ok? Por isso que a nota diminui bastante quando você só usa os textos motivacionais. 80 pontos. Quando você apresenta essas informações, os fatos, a opinião, mas não tem um ponto de vista. Você não defende o seu ponto de vista. 40 pontos. Quando você vai apresentar esses fatos, opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes, tá? Como assim incoerentes? Você estabelece lá na sua tese que você vai falar sobre política e educação. E lá na sua argumentação você fala sobre saúde e saneamento básico. Totalmente incoerente. Viajei um pouquinho na maionese aqui, mas tem que ser assim. É totalmente incoerente, tudo bem? E quando você não defende seu ponto de vista. Nós queremos sim saber o seu ponto de vista, sua opinião sobre esse assunto, mas de forma subjetiva. Eu já falei isso pra vocês. Ele é de forma subjetiva, ou seja, não pode aparecer primeira pessoa no texto dissertativo. Nem o nós, nem o eu. Fechou? Zero, zero. É quando você vai apresentar informações, fatos e opiniões, mas não são relacionadas com o tema proposto. Fugo ao tema, ok? Vamos pra competência 4. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, o que vai ser avaliado é se o seu texto está coeso, tá? Nessa competência número 4, vai ser avaliado a sua competência, a sua habilidade de usar o quê? Os conectivos, os conectores, tudo bem? Você vai ganhar 200 pontos se você apresentar um bom texto articulado e um repertório diversificado de recursos coesivos, certo? 160 vai ser um texto articulado com poucas inadequações e o repertório diversificado de recursos coesivos. 120. Um texto razoavelmente articulado, tá? Apresenta algumas inadequações de pontuação e um repertório pouco diversificado de conectivos. 80 pontos. Um texto com articulação insuficiente, quando você não consegue articular nada, não consegue conectar nada. 40 pontos. Texto com articulação precária. E zero quando o seu texto não é articulado, ou seja, quando você não usa nenhum conectivo. Eu não sei nem se isso é possível, mas quando você não usa nenhum conectivo, quando você não conecta nenhuma ideia, nenhuma parte do seu texto, você vai receber zero, tudo bem? Vamos para a competência 5? A competência 5 nada mais é do que a elaboração da sua proposta de intervenção. Todo texto dissertativo argumentativo do Enem, e aqui o nosso, ele exige uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ou seja, você não pode colocar na sua proposta de intervenção que a solução seria sair matando todo mundo, tá? A gente não pode fazer isso. Você vai receber 200 pontos quando a sua proposta de intervenção está corretíssima, totalmente detalhada, mostrando as 5 coisas que a gente precisa mostrar na nossa proposta de intervenção. O que é isso? Quando você detalha o que vai acontecer. Quem vai ser o responsável por essa ação? Lembra? A gente tem lá naquela folha lá da nossa sala os domifes, que são o quê? As pessoas responsáveis para realizar as propostas de intervenção. O que são os domifes? Governo, organização social, sociedade, família, indivíduo, tudo bem? Escola, não necessariamente nessa mesma ordem que eu perdi aqui, tá? Então, quando você fala quem vai fazer, já é uma coisa boa para você. Quem, como, como que isso vai ser feito, tá? E para quê, ok? É necessário você detalhar toda essa ação, certinho? 160 pontos. Você vai mostrar todos esses elementos que eu falei para vocês, ok? E é relacionado ao tema, certinho? 120 pontos. A proposta de intervenção social é mediana. Vai faltar quando falta algum dos agentes ali na sua proposta de intervenção. 80 pontos. Quando ela é insuficiente. Quando você não coloca o agente, quando você não coloca para quê, quando você não coloca como, tudo bem? Precária. É vaga. Você não viajou na maionese. Ela é vaga, tá? Zero quando você não coloca uma proposta de intervenção, tá? Ou então, quando você desrespeita os direitos humanos. Tudo bem? Então, vamos lá. Perguntas frequentes. E se o corretor, se a professora lá, a professora Clarice, não gostar da minha redação? Meus amores, eu não tenho que gostar de nada, não, tá? Eu tenho que aplicar essa grade de correção para vocês. Independentemente se eu gostei do seu texto, se eu não gostei do seu texto, isso não cabe, não tem margem para isso, tá? Eu tenho que aplicar essa grade de correção. Tudo bem? Quantas linhas a minha redação tem que ter, professora? No mínimo, sete. No máximo, trinta. Agora, meus amores, como eu falei lá no início do vídeo para vocês, não tem como você fazer uma introdução, uma argumentação e uma proposta de intervenção em sete linhas, né? Por favor, a gente não convence ninguém com sete linhas, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. A sua redação tem que ter, no mínimo, três parágrafos. Introdução, desenvolvimento, proposta de intervenção. No mínimo, posso fazer com quatro parágrafos, sendo dois de desenvolvimento? Pode, tá? O que não pode acontecer é você deixar de fazer uma proposta de intervenção ou fazer duas introduções. Isso não pode acontecer. Como vai ser a divisão do número de linhas para cada parágrafo? Cabe a vocês, tudo bem? Eu não vou ficar aqui falando, ah, são seis linhas na introdução, tantas linhas no desenvolvimento, porque isso bloqueia o processo criativo de vocês. Então, é importante que vocês saibam que vocês têm trinta linhas e vocês precisam desenvolver esses três parágrafos. Título, professora, é obrigatório? Meus amores, se o espaço for fornecido para vocês, para colocar o título, sim, é obrigatório. Aqui no liceu, você é obrigado a colocar o título na sua redação. Perde ponto? Perde, gente. Perde. Claro que perde. Você não está obedecendo a forma, a estrutura do texto, que perde um título. Então, você vai perder ponto, tá? Tem como questionar a minha nota? Meus amores, tem como a gente questionar tudo, até se o céu é azul, tá? Se você olhou ali a sua tabelinha de correção e você não concorda com a sua nota, você precisa procurar a coordenação para a coordenação entrar em contato comigo, ou então entrar em contato diretamente comigo, porque vocês sabem que vocês podem fazer isso. Mas, por favor, meus amores, venham com argumentos. Não adianta você vir questionar a correção só por questionar. Ah, eu não gostei disso aqui, eu acho que a professora corrigiu minha redação errada porque ela não gosta de mim. Isso não é argumentação, tudo bem? Como é que eu faço a reescrita? Meus amores, o texto de vocês vai vir todo corrigidinho, tá? Geralmente marcado ali com uma caneta rosa, roxa, verde, vermelha, não. Não gosto muito, tá? E você, quando você pegar o seu texto, você vai ler a correção, vai ver o que você tem que fazer e reescrever a sua redação. Professora, por que a reescrita é importante? Porque a gente observa, meus amores, e quando você corrige um texto que você fez, você consegue, sim, melhorar a sua capacidade de escrita. Então é importante fazer essa reescrita, tudo bem? Meus amores, se vocês tiverem mais alguma dúvida com relação a como a sua redação vai ser corrigida, por favor, não deixe de perguntar, ok? Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pela escola, vocês podem, inclusive, fazer questionamento, entregar para o líder, o líder entregar para mim todas, que eu vou respondendo para vocês, tudo bem? É isso. Então, boa prova para vocês, vocês vão fazer a prova agora, na segunda-feira, se eu não me engano, dia 7. Uma boa prova para vocês, e tomara que tenha sido útil. Beijos! Beijos!